Curso de idioma, dá direito a visto de estudo? Como justificar o voto estando em Londres? Como está a questão atual de trabalhos para quem não tem documentos? Fala galera do Navaibe! Voltamos com mais um videão! Continua das perguntas da semana passada que vocês mandaram. Se sua pergunta não estava naquele vídeo, vai estar nesse. Com certeza nós vamos terminar de responder tudo aqui. Então bora lá, sem muitas delongas. Antes disso deixa eu dar um recado para vocês. Se vocês que estão aqui na Inglaterra estão procurando tratamento médico com médicos brasileiros em diversas especialidades, ginecologia, clínico geral, ortopedia, dermatologia, enfim. Uma infinidade de especialidades entre em contato com a Messina Clínica que é uma clínica de brasileiros aqui na Inglaterra. A gente fez vídeo lá inclusive para mostrar para vocês como é que funciona. Está aqui no card para quem não assistiu. Fica no centro de Londres e todas as informações da Messina Clínica que estão aqui na descrição do vídeo. Serviço de qualidade, pode contar, garantia na Vibe. É isso aí, então bora lá respondendo todas as perguntas. Então vamos lá. E antes de mais nada quem puder já fortalece no like. Deixa um comentário aí se sua pergunta não estiver aqui. Ou se você quiser fazer uma pergunta também, deixa aí que a gente vai responder. Ainda é possível entrar sem ter formação acadêmica em inglês? Então vamos lá porque são duas coisas diferentes. Para você entrar aqui legalmente com o visto de trabalho você precisa ter inglês. Faz parte de um dos requisitos do visto de trabalho e não tem como tirar. Mas se você vai entrar aqui como turista, por exemplo, não precisa de inglês nem da formação acadêmica. São coisas completamente diferentes. Mas se você quer vir para cá para trabalhar, viver legalmente aqui, sim você precisa ter o inglês para preencher os requisitos do visto de trabalho. Boa. Próximo aqui. Lugares para não morar por aí, por ser perigoso demais. Nossa, difícil falar, viu? É verdade, porque como a gente não mora no lugar não dá para ficar falando, né? De repente a gente fala, aí o brasileiro que mora lá fala, não, aqui não é ruim não, entendeu? Mas a gente vai deixar aqui o site onde você encontra a lista dos principais bairros mais perigosos. É, esses aí são os dados que você encontra dentro do site da própria polícia aqui. Que eles listam lá quais são os bairros mais perigosos, que são os bairros que mais tem incidências de crimes, tá? Esse está no site lá da polícia. Mas se você mora em algum bairro perigoso, ou se você acha que algum bairro não é perigoso por alguma questão, deixa aqui nos comentários para ajudar a gente. Quem sabe a gente pega essa lista aí e sai para fazer um vídeo para mostrar como é que são esses bairros, né? Nossa, gostei, gostei, gostei. Boa. Oi, temos uma loja virtual aqui no Brasil. Quero abrir uma aí. É difícil? Consigo visto assim? Boa pergunta. Inclusive, nós temos um vídeo no canal com o Raul, que é o nosso contador brasileiro aqui em Londres, explicando como é que faz para abrir uma empresa aqui na Inglaterra. Se você não assistiu, clica aqui no card e assiste também. Seguinte, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode abrir uma empresa aqui no Reino Unido. Mas isso, tá? Não garante visto de trabalho, não. O visto de trabalho é uma outra forma, né? Uma outra forma de você viver aqui legalmente. Mas só abrir empresa não te garante visto, não. É triste, mas é real. Bom dia, quero saber como é o tratamento para os diabetes e remédios. Ó, é o seguinte, né? O tratamento aqui na Inglaterra tem o Sistema Público de Saúde, o NHS. Tem vídeo aqui no canal também explicando como é que você faz para se cadastrar no Sistema Público de Saúde aqui. Então, clica no card para assistir. O tratamento aqui no NHS ou em qualquer clínica particular acontece igual no Brasil. Você passa em consulta, faz os exames necessários e os médicos indicam para vocês, então, os remédios que vocês precisam de tratamento. Quem não pode utilizar o Sistema Público de Saúde, tá? Por N questões que não nos cabe aqui entrar em detalhes, você pode usar o tratamento privado. Aí a gente indica para você, então, a Messina Clinic mais uma vez para você fazer o seu tratamento, fazer todos os tipos de exames, laboratoriais, enfim. Tem vários exames lá que eles podem prestar esse tipo de serviço para vocês. Gostei. Curso de idioma dá direito a visto de estudo? Essa pergunta é uma das mais... Todo mundo faz essa pergunta. É o seguinte, visto de estudante para vir fazer inglês aqui na Inglaterra não dá direito ao visto, tá, gente? Você vem para cá com a matrícula. A matrícula ajuda, é óbvio, né, que você passe na imigração porque você vai comprovar o que você está vindo fazer aqui na Inglaterra. Mas não te dá um visto de estudante. O visto de estudante é para quem vai fazer uma universidade, mestrado, pós-graduação, doutorado, enfim. Mas idiomas não, tá? É bem legal. Essa aqui também, por conta das eleições, acho que cabe bem nesse vídeo. Como justificar o voto estando em Londres? Quem perdeu o prazo, né, para fazer a transferência do título eleitoral, que aconteceu no dia 4 de maio, você precisa justificar, lembrando que o voto no Brasil é obrigatório e você pode justificar aqui na Inglaterra também. O que a gente indica, para que você não tenha dor de cabeça, então a gente indica que você faça isso de forma online, que é muito mais rápido e prática, né? Existem duas formas que a gente vai deixar aqui na descrição para você, não precisa anotar agora, que é através do aplicativo eTítulos, que é o seu título digital. Você pode justificar através do aplicativo e tem para iOS e Android também, ou você pode utilizar o outro site que é do Tribunal de Justiça Eleitoral, né, Diego? Que é o justifica.tse.jus.br. Então a gente vai deixar tanto o site quanto o link para você baixar o aplicativo eTítulos aqui na descrição do vídeo e você pode justificar através dessas duas plataformas. Lembrando que você tem até 60 dias após a data da eleição para justificar o seu voto, senão, né, você é multado e aí você também pode utilizar o aplicativo eTítulos para fazer a sua quitação eleitoral e pagar os seus débitos aí com a Justiça Eleitoral do Brasil. Como conseguir vício de trabalho? E dá para aprender inglês em um ano? Boa pergunta! Tem um vídeo muito legal, inclusive, falando aqui onde você consegue encontrar as empresas que fornecem visto de trabalho aqui na Inglaterra. Então vamos lá, são dois vídeos bem legais para vocês assistirem, gente, porque um explica o que é o sistema de pontos. O sistema de pontos é o visto de trabalho para você garantir viver legalmente aqui com seu marido, esposa ou filhos aqui na Inglaterra através dessa categoria de vistos. E existe um outro vídeo em que a gente fala onde você pode encontrar essas empresas que fornecem esse visto, que aqui a gente chama de sponsors, né? Quem é que vai patrocinar esse seu visto? Nesse caso, tá, dá pergunta para você vir para cá com visto de trabalho, você obrigatoriamente já precisa falar inglês, porque você precisa comprovar isso para garantir, né, no seu sistema de pontos que você tenha os pontos necessários para se adequar para esse visto. Então, dá para aprender inglês em um ano, se você se esforçar, cada pessoa tem um método e tem uma forma de aprendizado também, não dá para falar que, ah, não vai aprender ou vai aprender, tem gente que aprende menos, tem gente que leva mais tempo. Tudo depende, né, de quanto tempo você vai se dedicar, né? A gente vai falar, ah, duas horas na semana, em um ano eu vou conseguir, não, mano. É, ó. É. E também, e mais para vir com visto de trabalho, você já precisa necessariamente falar inglês, tá? Como está a questão atual de trabalhos para quem não tem documento? Boa pergunta. Essa aqui eu acho que é, depois do inglês, depois de tudo, essa aqui eu acho que é a primeira. Então, é a pergunta que a gente mais tem recebido aqui nos últimos tempos, né? O mercado de trabalho aqui na Inglaterra está super aquecido, tá, gente? A mão de obra aqui tem uma demanda enorme, qualquer lugar que você vá, seja bar, restaurante, hotel, você consegue ver placas aí, as pessoas, né, dizendo que estão contratando. Mas existe aí essa lacuna, essa gap com o trabalho informal e o trabalho ilegal. Se eu falar para vocês que não existem pessoas trabalhando aqui, se eu falar para vocês que não existem pessoas trabalhando aqui ilegalmente, nós estaríamos mentindo porque vocês sabem que existe. Não é só brasileiro que vem para cá emigrar irregularmente, não. Vem pessoas do mundo inteiro, inclusive, tem até, né, uma questão aí com os ilegais que chegam aqui através do canal da Mancha e tal. Depois a gente até faz um vídeo para vocês explicando o que está acontecendo aqui. Mas está muito difícil encontrar trabalho, por exemplo, sendo ilegal. A gente não vai mentir. As empresas cada vez mais estão sendo pressionadas pelo governo para não conceder, né, trabalho para ilegais aqui na Inglaterra. Mas depende, gente. Depende de quem você conhece, depende de quem pode te ajudar. Mas está difícil, né? A gente vê aí nos grupos, por exemplo, de trabalho, todas as vagas que eles colocam é necessariamente você precisa ter documento para trabalhar. Então tem que ser no porta-a-porta, é trabalho informal mesmo, trabalho braçal, né, obra, enfim, faxina, que a gente sabe que existe. Mas está bem complicado encontrar trabalho aqui. É, realmente, vir na loucura assim tem que ter coragem, entendeu? Porque nem sempre você vai chegar e vai conseguir um trabalho. Você precisa conhecer pessoas, precisa ter bons contatos e bater de porta em porta, como a Cíntia falou, porque senão, gente... É, está difícil. Mas não é uma coisa impossível, tá? A gente não está dizendo que é impossível porque existem pessoas que trabalham dessa forma. Mas quanto mais planejamento você tiver, muito melhor. Exatamente. Então eu acho que é isso, Cíntia, por hoje. Então, se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal e aproveitando, deixa um comentário aqui, qual que é a sua dúvida aqui sobre Londres. É isso aí, se você tiver sugestões de vídeo também, coisas que vocês queiram saber sobre a Inglaterra, deixa aí nos comentários que a gente providencia isso para vocês. É isso aí, a gente volta a se encontrar no próximo Navaibe. Valeu! Valeu!